Bibi e Vila, campeonato do Lourinho aqui na próxima. 3 a 0 Bibi por enquanto. 4 a 0 Bibi por enquanto. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 É uma carinha rindo, né? Esse Bibi é domínio Esse aí tá me estourando Eu dormi e vou entrar na roça de fumo, pelo menos Esse nunca é direito Eles pagam pra descansar e vai com o Bibi Cala aí Bibi, vai Sai agora Bibi Não funcionar nunca quem sai com Bibi é domínio